E aí, pra onde nós vamos? Pra tirar umas férias, né? Pena que a Dani não vai com a gente, né? Mas o importante é que eu vou trazer conchinhas A Dani pediu conchinhas pra você? Pediu É, e o que mais? Não sei, só isso Só? Só Então a gente vai levar um negócio legal pra ela Porque daqui a pouco é o aniversário dela também, né? É, porque se for o aniversário dela Sabe o que a gente vai dar? Uma camiseta preta Uma camiseta preta? E pra minha profinha, eu vou dar uma bolsa É mesmo Então, pena que a Dani não vai com a gente, né? Mas a gente vai se divertir Nós vamos gravar uns vídeos lá Fazer uns castelinhos de areia E vamos mostrar um pouquinho da Ilha do Mel Um lugar legal aqui no Paraná A gente vai mostrar tudo pra vocês aqui em Curitiba É, o tempo não ajuda muito, né? Mas, vamos lá E aí? Mãe, leva aqui pra mim Vamos Então vamos, gente A gente não vai de carro A gente tá lá dentro Olha que a gente chegou Não, a gente chegou aqui em Pontal, né? É, em Pontal A gente vai pegar o que agora? Um barco, gente É minha primeira vez Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui na madeira, olha esse lindo aqui, ó Eu não tô vendo Eu olho Tô vendo Gente, eu tô muito ansiosa Gente, eu tô muito ansiosa Com as coisas A gente pegou o novos Gente, o barco vai se mexer, sabia? As mochilas pra limpa Não, no chão ali na frente Mas vamos por o cinto Vou colocar o colete Eu deixei um coletinho pra vocês Que agora é obrigatório É, né? Daí o dela é esse daqui Isso Daí essa fita maior passa pelas costas E daí passa no cos ali Do lado direito A Lauren nunca andou de barco, né, filha? Não? Não Só se vai gostar da Quantos anos você tem? Quatro Quatro? Quatro Sim, tá certo? Aqui, ó Vai lá, Coutinho Essa aqui Ah, tá certo Segura E aí, tá pronta? Tô Prontinha, Lauren Olha aqui Prontinha, filha? Sim Olha lá Olha lá o papelinho verde É o navio O pai O pai O pai Olha lá Olha o meu pai, pai Olha o que ele tem Não vai citar demais Vai, vou te botar o pai Pra fazer um paquete Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou.